Nem sei como eu começo a falar Na verdade, nem sei porque eu estou dizendo isso Mas deixa eu me apresentar Eu sou você E provavelmente o seu futuro incerto e lamentável E essa é a minha vida Ou pelo menos foi um dia Só tem uma coisa que não entendi Que merda de país é esse?